O novo então na banda é o Diego. Sou eu, o caçula da banda agora. Mas a caçula na idade é eu, viu? Eu sou o caçula na banda e ela é a caçula na idade. Com tanta coisa feita no decorrer desses 15 anos, que vocês fazem parte, nenhum dos dois tá desde o início? Não. Mas já fazem parte, quem é o mais velho no caso é ela no caso? Um ano e três meses já. E o interessante, já deve ter viajado muito, deve ser que fez parte do showzinho no Piauí na gravação do último trabalho. Nesses anos, nessas correrias de vida de artista, eu queria que vocês falassem de coisas inusitadas que podem ter acontecido. Coisas diferentes, divertidas ou sei lá, tristes não, mas a gente não gosta de estar lá de momentos tristes, que também fecha no cinema. Mas de coisas inusitadas nas hospedagens, nas viagens, não sei, nos shows alguma coisa diferente. Na nossa carreira musical. Isso, na carreira musical. Isso, isso, isso. O mais inusitado que aconteceu comigo, eu trabalhava, eu era cantor de apoio do Frank Aguiar, eu fui subir no palco e tropecei na escada, e o microfone começou a rolar até, ia cair no meio do povo, eu saí praticamente de quatro correndo assim, tentando pegar o microfone. No meio do show, meio que embalado pela queda, então foi o maior micro assim que eu já passei no palco. Mas com a moleca? Com a moleca, ainda não. E a nossa Jéssica, né? Bom, aí Jéssica. Bom, eu to começando a cantar, faz pouco tempo, acho que foi uma benção de Deus, por exemplo, a moleca. Eu cantava em grupo hoje, minha primeira banda é a Moleca Sem Vergonha. Olha! Primeira banda, eu tenho 18 anos, e comecei a cantar com 16 anos. Paulo que tinha 15, você quer cantar. É, porque eu... E graças a Deus não aconteceu nada, só uma queda básica lá em Brasília e tal, me arranhei tudo, mas... Mas na hora da apresentação? Não, saímos do palco, mas ninguém viu. Já foi fora, né? É, foi fora, mas fora isso, em palco, nunca aconteceu nada. Graças a Deus e que nunca me aconteceu. Rapaz, que negócio interessante. Vamos fazer o seguinte, deixa eu cerrar aqui o som. Vamos agora pra hora. Eita! Naquela dosagem, para o pessoal sentir aquela energia gostosa para o show de hoje. Como é que vai ser? As lábios. As lábios? As lábios. Estou sozinho, sem você e do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar seus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero, logo mais. E agora a sua vez é essa. Não sou feliz mais, queria dizer que me fez sofrer, você me machucou. Não sou feliz mais, não posso ficar sofrendo porque o sonho acabou. desculpem minha voz, que eu estava dormindo. Para participar dessa festa do Sonho, já deu para sentir um clima que vai ser muito mais do que gostoso. Seis da noite no Clube Municipal de Venturosa, Joelson Rodrigues fazendo participação e a Moleca Sem Vergonha comemorando seus 15 anos de estrada. Então vamos fazer o seguinte, eu quero deixar aberto para vocês fazer as considerações, vocês fiquem à vontade. Queremos convidar a galera, está logo mais a partir das 6 horas, não é isso? Toda a galera de Venturosa, um show especial, foi feito com carinho mesmo, em nome do nosso parceiro Daniel, Produções, também aqui na organização Zé Antônio Produções, Toshiba Produções, não é isso? Então agradecer a todo mundo, agradecer vocês da rádio pela receptividade com a gente, esse carinho, acolhendo o nosso trabalho, o trabalho da Moleca, dando continuidade a essa nova história. e vamos lá dançar, beijar, beber, curtir, se apaixonar, não é isso Jéssica? É isso Ayrão, obrigado pelo convite, a todos vocês que fazem parte da Venturosa FM, foi maravilhoso bater esse papo com vocês, e vou só dar uma reforçada básica no convite, quero convidar toda a galera de Venturosa e região, para logo mais, daqui a pouquinho né, a partir das 18 horas, Moleca Sem Vergonha com muito romantismo, apaixonando muitos corações, no Clube Municipal de Venturosa, com a organização total de Zé Antônio Produções e Toshiba Produções, estão todos convidados. Eu não sei se além da equipe, quer falar mais alguma coisa, se dizendo pela fronte da vontade, então pessoal, de coração mesmo, a gente fica a nossa gratidão pela participação de vocês aqui, que Deus continue abençoando a todos que fazem Moleca Sem Vergonha, as portas desde já estão abertas, sempre que quiserem pode aparecer, boa sorte e muito sucesso, muito obrigado pela presença. Obrigado.